É que o link ficou na glória, mas não pinto a Baby Cal Não sei quem que é Jão, tem porque ele está mostrando Like a dica Baby Cal, até o final que tá botando Eu te apopito, eu faço e ela sabe quem tá tocando O meu peru tá de tocar, mas segue te catucando E cê não paga meu show, eu não canto, canta meu cano Eu pus na do Tik Tok no quarto, tava lembrando Tipo, tô com o baraco balançando Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não, love não, love não, love não O bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Love não tem, love não, love não tem Love não tem, love não, love não tem Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex Bagulho é sex, bagulho é bagulho é sex E se o Curupira fazer muauca, ele ta indo pra frente ou pra trás? Curupira mandar muauca tá errado, porque se ele ta andando pra frente já é muauca normal, independente da posição de tela, aquele bagulho muauca é sempre parada Vagapit tá comigo, não vale o corante ou viu Que isso sai, cê é pobinho, que a peça tá atrás dos filhos Respeitado eles dão nota, nota eu mantenho o respeito Respeit, cê que é língua, meu puto, eu quero dinheiro Sou bandido, eu não peço em gastar nenhum cruzeiro Pass, pass, vamos pro Rio, que é só pra lavar dinheiro Governo também me rouba, agora é o Robberis primeiro Rouba a cena, sobe o baixo, desce, whisky no gelo E ela sabe que eu sou lindo bandido portando glock Que eu rime, te bato forte, porque eu só canto rock Mimita, tu fica rouco, tu é fraco igual os popô Batendo nos moda-foto, no strap do tiktok Sexta é rock na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu pinta-jaxe Eu queria ser cantor de rock, mas no rock eu não posso ser Sexta-feira na minha guitarra, ela quica, ela sarra meu pinta-jaxe Love não tem, love não Love não, love não, love não O bagulho é sexta Bagulha é bagulha — sexta Bagulha é sexta Bagulha é bagulha — sexta Pra você tá falando, Plock, 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 VT Sai da frente, tô atrasado, minha mulher quer me matar Deu uma blitz, tá um corrado, é o puteiro da barroa Bichadão na cidade, vou extra-curricular Nem do preto, nem do branco, o que tu quiser comprar West Coast Kill Enemies, ela já fumou no Genesis Resident Evil Nemesis, Michael Jordan, Vila Kennedy Se for pro Grammy de Kenny, eu viro tipo West Kenny Comedor de filha de PM, tralha fumador de Mary Jane Na vida não tá fácil, não é Rayane Tipo o que tá roubando vai tocando Liro Liro Dedo na buceta vai tocando o que tá indo Piscina, buceta, na biqueta e no maduro Cês tem a rota com as putas na bar Me liga na madruga, chapada pedindo aquilo Como essa piranha, já da época no quilo Tô lá no Vila, desde o menor não tem vacilo Cês tem a rota com as putas na bar Tchau, 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 tchau O que é isso?